Aí, você falou, cara. Tem tanto tempo que eu não vou na comissão, está vendo? O negócio ficou chique aqui agora. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo, em 15 de 10 de 2017, do senhor José Soters de Figueroa Neto, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, prestando informações em resposta ao requerimento nº 6.205, de 2016. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência ao deputado Mário Caixa para que eu possa fazer a leitura dos nossos requerimentos. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior, para apresentar requerimentos de sua autoria. Primeiro requerimento, solicito a essa comissão a autorização, aprovação de visita técnica nos canis e abrigos do sistema prisional, abrigo de animais e sistema prisional. Esse requerimento se dá em decorrência de várias denúncias da situação que os animais do sistema prisional estão sem alimentação e sem a estrutura necessária para que esses também funcionários públicos possam ter o mínimo de dignidade. Então, são vários agentes que entraram em contato com essa comissão, alegando que nem ração eles estão recebendo. E vários animais estão debilitados em decorrência dessa falta de estrutura que está sendo atendida por esses, pelos próprios agentes penitenciários. Em votação, requerimento, deputados, deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência, o deputado vai apresentar mais requerimentos. Requeiro a essa comissão que seja realizada uma visita técnica ao abrigo Isabela Freitas para verificar as condições do abrigo e as dificuldades dos protetores. Em votação, requerimento, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento que seja realizada a visita técnica dessa comissão também ao abrigo da protetora Daniela Perdigão em virtude de denúncias recebidas por essa comissão. Em votação, requerimento, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E são mais dois requerimentos. O outro é para que seja realizada também visita técnica dessa comissão aos canis da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para verificação das condições que se encontram os animais da referida instituição. Em votação, requerimento, deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O último é pedindo informação ao governo do Estado de Minas Gerais sobre as condições dos animais, tanto dos animais sob a tutela da Polícia Militar, a serviço da Polícia Militar e também a serviço da Guarda Municipal. As denúncias são várias, então, é necessário nós termos a informação do Estado, quais são os atendimentos que estão sendo dados a esses animais, quais são, como está sendo fornecido a alimentação e qual alimentação está sendo fornecida para esses animais, que, segundo a informação recebida por essa comissão, a situação é uma situação muito preocupante, deputado Gustavo, deputado Henrique Caixa. Então, além da visita técnica, nós queremos pedir essa informação da comissão referente a esses animais, se me permite, presidente. Já faço a última requerimento, a leitura do último requerimento, que é uma autorização para a visita técnica no Centro de Controle Zonós da cidade de Montes Claros, solicitação dos protetores e ativistas daquela cidade. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Oraldino Júnior. Quero agradecer de antemão aqui aos deputados aqui presentes. Deputado Gustavo, um grande parceiro dessa comissão, sempre votando a favor de todos os projetos relativo à proteção e bem-estar dos animais. E também, deputado Mário Henrique Caixa, por esse apoio incondicional que tem dado a essa comissão e o trabalho dos parlamentares que compreendem essa comissão. Eu indago os deputados se tem alguma matéria a ser apresentada. Quero fazer o uso da palavra. A presidência, não tendo deputado a fazer uso da palavra, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.